História do Brasil, do período colonial à República Velha Descobrimento do Brasil O primeiro grande momento foi o descobrimento do nosso país, que ocorreu no período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Assim, em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande monte, e chamaram-no de Monte Pascual. Após a exploração realizada por outras expedições portuguesas, descobriram que tratava-se de um continente e novamente o nome foi alterado para a Terra de Santa Cruz. Somente depois da descoberta do pau-Brasil, ocorrida no ano de 1511, nosso país passou a ser chamado pelo nome que conhecemos hoje, Brasil. Período pré-colonial Durante o período pré-colonial, a região conhecida como América Portuguesa teve um papel secundário na economia de Portugal, no momento em que o comércio com as Índias Orientais monopolizava os interesses mercantis do Império. Apesar da importância secundária, era inegável a preocupação estatal com o reconhecimento e a proteção desse território. Diversas expedições foram enviadas ao Brasil para procurar riquezas que pudessem ser exploradas e, ao mesmo tempo, combater invasores estrangeiros, principalmente espanhóis e franceses. Em uma dessas expedições, foram localizados, nos litorais brasileiros, um produto de importância menor que viabilizou o surgimento de um incipiente comércio, o pau-Brasil. Expedição Colonizadora de Martim Afonso de Souza Em 1530, Dom João III enviou ao Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza, cujos principais objetivos eram verificar a existência de metais preciosos, explorar e patrulhar o litoral e estabelecer os fundamentos da colonização no Brasil. Martim Afonso percorreu quase todo o litoral brasileiro. Ele organizou expedições rumo ao sertão, partindo de Cabo Frio e de Cananeia, chegou até a Foz do Rio da Prata e depois retornou ao litoral paulista, onde fundou a Vila de São Vicente. Começava assim a colonização efetiva do Brasil, apoiada na produção de açúcar para o mercado externo. Dom João e a Corte Portuguesa no Brasil No século XIX, Napoleão Bonaparte tornou-se soberano no Império da França. Seu objetivo era apoderar-se de toda a Europa. Para tal intento, Napoleão decretou o bloqueio continental, determinação que vetava os países da Europa de negociar com a Inglaterra. Neste momento da história, Portugal era governado pelo provável herdeiro da coroa, Dom João. Portugal e Inglaterra eram velhos cúmplices, o que deixou Dom João em posição delicadíssima. A saída encontrada em colúio com os ingleses foi a mudança da comitiva portuguesa para o Brasil. Em novembro de 1807, sob proteção da força naval inglesa, Dom João, sua linhagem e a nobreza que o rodeava mudaram-se para o Brasil. Retorno de Dom João VI Enquanto o Brasil se vangloriava por ter deixado de ser colônia e o Rio de Janeiro se transformava na sede do reino, em Portugal a situação não era uma das melhores. Revoltados, os portugueses exigiram em 1820 a volta de Dom João, com a eclosão ao norte de Portugal da Revolução do Porto. Em virtude disso, Dom João resolveu que a melhor solução para estes problemas era a sua volta para Portugal, a qual deu-se em 26 de abril de 1821. Porém, aqui ficou seu filho, Dom Pedro, no papel de governante do Brasil, satisfazendo dessa forma não só aos portugueses, mas também aos brasileiros. Independência do Brasil Entre os anos de 1821 e 1822, Dom Pedro I ocupou o cargo de príncipe regente do Brasil. Mesmo durando um breve período de tempo, o governo provisório de Dom Pedro foi marcado por um conjunto de transformações bastante intensas. Vislumbrando o controle político sobre o território brasileiro, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, declarou a sua fidelidade aos brasileiros no pronunciamento que ficou conhecido como o Dia do Fico. Alguns meses depois, em junho de 1822, Dom Pedro resolveu compor uma Assembleia Constituinte, que deveria formar um conjunto de leis básicas a serem aplicadas em todo o território nacional. Indignado, em agosto de 1822, o governo português enviou um novo decreto anulando as decisões tomadas pelo príncipe regente e exigindo seu imediato retorno. Um mês depois, aconselhado por José Bonifácio e sua esposa, Dona Leopoldina, Dom Pedro não via alternativa a não ser a declaração de independência. Assim, naquela mesma tarde de 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro I proclamou o Brasil um país independente de Portugal. A abdicação de Dom Pedro I Anos depois, o medo de uma nova reaproximação entre Brasil e Portugal aumenta. O povo brasileiro sente-se inseguro e cresce a impopularidade do monarca. Com o assassinato do jornalista Líbero Badaró, forte oposicionista do governo, Dom Pedro é atingido em sua honestidade, pois o que mais se comentava era a respeito de sua possível relação com o criminoso, que ficara impune. No intuito de apaziguar as excitações políticas, Dom Pedro resolve ir para Minas Gerais, porém o povo mineiro o acolhe com um sentimento de revolta pelo assassinato de Líbero Badaró. Neste momento, a nombreza real e o próprio exército imperial se voltam contra o monarca, não lhe deixando outra saída a não ser abdicar do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade. A abdicação se concretiza no dia 7 de abril de 1831. Dom Pedro II no poder Como Dom Pedro II era menor, a Constituição de 1824 determinava que deputados e senadores elegessem uma regência composta por 3 membros. O período entre 1831 a 1837 compreendeu as regências Trina Provisória, Trina Permanente e Una de Feijó, durante as quais foram tomadas várias medidas liberais. Os liberais criaram em 1834 o Ato Adicional para permitir que os governos locais pudessem criar suas próprias assembleias e servir aos interesses das políticas provinciais. Diante de uma instabilidade política cada vez mais evidente com o estouro de revoltas populares, os dois partidos, liberal e conservador, chegaram à conclusão de que a ordem deveria ser mantida e que isso somente seria possível com a antecipação de Pedro II ao trono. Antônio Carlos de Andrada e Silva, do Partido Liberal, levou adiante a ideia de um grupo secretamente criado, o Clube da Maioridade, contando com o apoio da imprensa e de alguns manifestantes para pressionar o Senado a votar a favor da antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que tinha somente 14 anos na época. Este fato ficou conhecido como o golpe da maioridade. Proclamação da República Com o passar dos anos, a monarquia foi perdendo seu poder político, principalmente após os desentendimentos com a Igreja Católica e com o grande enfraquecimento do Exército após a Guerra do Paraguai. Em novembro de 1889, um levante militar dirigido pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca obrigou Dom Pedro II a abdicar. Foi assim que no dia 15 de novembro daquele ano foi proclamada a República do Brasil, no Rio de Janeiro, no Quartel General do Exército. Em seguida, uma série de reformas de inspiração republicana foi decretada, entre elas a separação do Estado e da Igreja. A redação de uma nova Constituição foi finalizada em junho de 1890. Inspirada na Constituição dos Estados Unidos, foi adotada em fevereiro de 1891, primeira Constituição republicana, fazendo do Brasil uma República Federal, sob o título de Estados Unidos do Brasil. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente eleito do Brasil. Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim e tinha início a República Brasileira com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através das eleições. Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia no Brasil.